Boa tarde, Sr. Presidente, vereadores e vereadoras dessa casa, o público nos acompanha pela TV Câmara e o público nos acompanha nessa tarde de hoje. Sr. Presidente, gostaria que o Dorel I se iniciasse com a nossa fala, colocasse as imagens para nós, da Avenida Paraná, a satisfação a qual eu, o vereador Eduardo Azevedo e também o vereador Flávio Marra, estivemos lá na segunda-feira, a gente foi acompanhar de perto essa modernidade que vem chegando e fazendo a diferença, essa rua que a gente fala, o trânsito intenso e questão de segurança, iluminação de LED chegou aí, a Avenida Paraná hoje, a gente passa lá durante a noite, parece até de dia, tão bonito que ficou e claro, não só aí como o São João Del Rey também, que eu venho falando aqui, vereador Edson Souza, sou a estação dele, Israel, trabalhando forte nos bairros, na Israel. Essa transformação dessa gestão, o que eu falo? Essa gestão está fazendo a diferença, a gente vem aqui fazer a nossa parte, essa tribuna é para a gente falar das melhorias da nossa cidade, para cobrar também, que é nosso papel, além de fiscalizar, legislar e criar leis e benefícios à população, a gente está aqui sempre, quando é criticar a gente critica e quando é pelogiar a gente elogia também. Também quero falar, senhor presidente, da pavimentação lá da rua Cruz de Souza, a qual também, novamente, com o vereador Eduardo Azevedo, queria que agora colocasse aqui para nós, esse ofício a qual encaminhei para o deputado estadual Gustavo Mitri, a solicitação, gente, dessa emenda, do valor de R$ 150 mil, para que fosse feita a pavimentação e também a drenagem dessa rua Cruz de Souza. Mas, graças a Deus, e essa gestão do Gleis, que a gente tem que parabenizar e falar aqui nessa tribuna, quando as coisas boas acontecem, essa rua que vai desafogar muito a Avenida Paraná, ela hoje está sendo pavimentada, a qual tem imagem também aí, estive lá ontem pela manhã, para mostrar para toda a população, bairro e Murada Nova, bairro São Judas, mandar um abraço para a Patrícia, a qual eu e o vereador Eduardo Azevedo acompanhando, desde quando foi feito o patrulhamento aí, e também foi colocado as lâmpadas de LED, vocês podem ver aí, já se iniciou o calçamento, onde vai desafogar Paraná, esse trecho muito importante, ali no bairro São Judas. Então, senhor presidente, a gente só agradece, porque essa emenda do deputado Gustavo Mitri, agora a gente vai poder destinar ela para outra rua. A importância que tem, através do diálogo da articulação, a gente conseguiu mais esse recurso aí, estamos olhando agora outro bairro também que precisa, a gestão que sempre procura atender esses bairros de fora para dentro, como diz o prefeito Gleisi. Também, senhor presidente, gostaria que o Dorel colocasse novamente as imagens lá da rua Lagoa da Prata. Próxima escola, José Carlos Pereira, no bairro Belvedere, nosso grande amigo e parceiro aí, Elcinho, Alessandro, Marcinho e Ota também, vindo-nos cobrando a dificuldade de acessibilidade nesse passeio onde os alunos transitavam por ali. A Lagoa da Prata, na rua da igreja Nossa Senhora de Lourdes. Então, esse trajeto é muito complicado, onde foi feita toda a limpeza, que eu falo, não existe demanda grande nem pequena. Todas as demandas são importantes para ter qualidade, para atender esse pessoal do bairro Belvedere. E ontem pela manhã foi feita toda essa limpeza aí, essa roçada. Não poderia deixar de agradecer ao Gustavo e também a equipe do Edim ter nos atendido mais a essa demanda. Também lá na rua Tucuruçá, no bairro Bela Vista, próximo a outra escola também, Emílio Corgozinho, que a importância que tem da acessibilidade, foi feita também a limpeza. Se o Dorel também tiver as imagens para colocar para nós, agradeço muito, Dorel. A população que está sempre nos cobrando aí, foi feita também a roçada ali, próximo à escola, mandar um abraço para o Adriano, que é o diretor da escola, a qual a gente mandou um recurso também para a escola. Educação é uma das nossas prioridades. E a gente também, além da educação, a gente faz parte da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal. Quero também agradecer ao deputado Domingos Sá, por mais uma viatura que está chegando, para atender a comunidade lá de Hermida. O que eu falo? Segurança é a importância, a comunidade de Hermida, que precisava muito. São quatro viaturas, gente, desse deputado, que está chegando para a nossa cidade, que nos próximos dias, para atender melhor a segurança. Para finalizar, quero falar da drenagem, lá da rua Martins Ciprém, Eduardo Azevedo, que sempre lutou por essa região, lá no bairro Belvedere, próximo à rua La Paz, está finalizando a drenagem lá dessa rua. Uma drenagem muito bem feita, também está fazendo um gambião lá, de tela com pedra, onde está melhorando essa sensibilidade, sensibilidade no cruzamento lá com a José de Alencar. Mandar um abraço ali para a Meire, e também para a Dirce. São essas minhas palavras, Sr. Presidente, na tarde de hoje, paz e bem. Obrigado, novo vereador. Convido a próxima vereadora...